A partir de 1º de abril, o contribuinte poderá apresentar em forma digital a documentação necessária para comprovar operações de inscrição, atualização, cancelamento e a reativação no cadastro de imóveis rurais. Todo o processo poderá ser feito por meio do portal ECAC na página da Receita Federal. Para realizar o cadastro, o contribuinte poderá continuar acessando os serviços disponíveis na página da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br. Com a criação de um processo digital no portal ECAC, não será mais necessário apresentar a documentação física em uma unidade de atendimento da Receita, de modo que toda a comunicação entre a Receita Federal e o cidadão seja realizada por meio de mensagens dentro da plataforma digital. Dessa forma, será estabelecido um canal de interação ágil entre o cidadão e a administração tributária, o que permitirá a análise rápida e transparente das demandas apresentadas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.